Glória a Deus! Aleluia! Queridos, tome a sua Bíblia. Vamos fazer uma leitura em um texto que está em Romanos. Aleluia! Capítulo 4 de Romanos, versículo 1. A minha tradução vai ser um pouquinho diferente da sua. Mas eu vou lendo, você vai acompanhando a linguagem. Essa linguagem é uma linguagem um pouco mais fácil de entender. Diz o texto. Do ponto de vista humano, capítulo 4, versículo 1, da carta de Paulo aos Romanos. Do ponto de vista humano, Abraão foi fundador de nossa nação. O que descobriu ele? Se as suas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar. Mas não perante Deus. Pois as escrituras dizem, Abraão creu em Deus. E assim foi considerado justo. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho. Mas sim, por meio de sua fé em Deus, que declara justos os pecadores. Davi também falou a esse respeito, quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos, sem terem trabalhado para isso. Como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada. Cujos pecados são cobertos. Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Por acaso, essa bênção é apenas para os judeus? Ou se estende também aos gentios e circuncidados? Já dizemos que Deus considerou Abraão justo por meio de sua fé. Amém, irmãos? E hoje eu quero não ser muito prolongado, mas dar uma ênfase a esse tema e falar um pouquinho sobre... Não aceite outra coisa, além da graça. Porque a graça é suficiente. Amém? A graça é suficiente para você, é suficiente para mim, é suficiente para o mais vil pecador dos homens. A graça é suficiente. Por isso que, ao falar em perdão, a Bíblia dá cor ao pecado. Dá cor. Ainda que seja como o carmesim. Ainda que seja como o escarlato, se tornará branco como a neve, branco como a branca lã. Por que dá cor? Porque fala de gravidade. Porque fala de que realmente essas cores são impossíveis de torná-las brancas novamente. Não existe aqui, irmãos, nenhum tipo de formalidade. Existe simplesmente o grande milagre de Deus. Novo nascimento. Graça de Deus concedida a homens que não merecem. Vamos orar? Levante a sua mão para o céu. Deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. Aleluia. Pai, nós te adoramos por poder estar na tua casa. Te adoramos por cada um dos teus filhos que está neste lugar. E pedimos ao querido Espírito Santo. Que ministre aos nossos corações. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos de ti. Carecemos de ti, Senhor. Por isso, dependemos da tua revelação. Dependemos da tua inspiração. Fala a cada coração que está neste lugar hoje. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, irmãos. Meus queridos. Nós vivemos um tempo de tantas facilidades. Porque, camarada, coloca o dedo em cima de uma palavra. Aparece ela no grego. Aparece ela no hebraico. Tem gente dando aula de hebraico sem nunca falar nada de hebraico. Um dia eu estava rindo que um pastor disse. Pessoal, fica me perguntando. Onde é que você estudou hebraico? Ele disse. Não, estudei hebraico lugar nenhum não, meu irmão. É a minha Bíblia aqui. Só põe o dedo em cima e aparece aqui o que significa a palavra. E isso tem levado as pessoas a diversos tipos de interpretações e de pensamentos que vão sendo criados. Estão surgindo linhas estranhas de interpretação da graça. Quando não é uma super graça que tolera tudo e aceita tudo. É uma lei pela metade. Que eu preciso estar lembrando, Deus, dos meus pecados antigos. Eu preciso estar lembrando, Deus, dos meus pecados cometidos até antes de eu ter aceitado como salvador. Quando a própria Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Se Deus tiver, irmãos, que pegar a minha lista de pecados e eu apresentar diante dele antes de eu aceitá-lo como meu salvador. Porque ele precisa saber o que que eu fiz. Eu vou dizer a você, Deus vai deixar de ser Deus naquele dia. Ele vai deixar de ser onisciente. De conhecer todas as coisas. Por acaso, Jesus lá no Calvário, pendurado naquela cruz, ao lado daquele ladrão. Quando aquele ladrão olha e diz ao que estava ao seu lado. Você não teme a Deus estando na mesma condenação que ele? E olhou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse para ele, filho, seguinte, primeiro você vai me dizer o que você fez. Depois, então, aí nós vamos começar a falar da tua salvação. Não. Ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque o meu sacrifício é suficiente para perdoar você, não importa o que você fez. Não importa a sua vida anterior. Irmãos, e olhe bem que, às vezes se criam algumas sessões estranhas. Algumas sessões secretas. E eu falei aqui na terça-feira. E disse, imagine se eu começar a trazer aqui para a igreja, alguns lençóis brancos. E dizer, chamar você para frente e colocar alguém atrás de você. E dizer agora, nós vamos para o momento em que você vai cair. Irmãos, psicologicamente muitas pessoas serão afetadas por essa palavra. Mas eu quero dizer a você, eu não quero aqui uma sessão de psicologia. Eu quero aqui um culto de adoração a Deus. E quando a Bíblia fala sobre quando vos reunis, o que haverá. A Bíblia não diz que haverá naquele culto. Quando vos reunis, não fala de expulsar demônios. Tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem interpretação. Mas ali, naquele momento de reunião, nenhum momento, Paulo cita. Haverá um momento de expulsar demônios. Não. Porque demônio não faz parte do culto a Deus, irmãos. O culto a Deus e adoração, louvor, palavra, é isso que faz parte do culto a Deus. É por isso que eu jamais vou marcar um culto e trazer alguns baldes aqui para você vomitar dentro. Isso nunca vai acontecer, meu irmão. Sabe por que razão? Porque nós levamos o Evangelho a sério, meu irmão. Evangelho é coisa séria. Eu não posso ficar brincando com o seu psicológico. Encher você de esperança que você vai vomitar todos os seus pecados ali. Não. Jesus não precisa de que o pecado seja vomitado. Não. Ele arranca o seu pecado sem você perceber. Amém? Irmãos e irmãs, doutrinariamente eu estou aberto para discussão com qualquer pessoa que queira discutir Bíblia comigo. Qualquer pessoa. Nós vivemos um período de tantas influências, de tantas coisas que estão surgindo que às vezes nos preocupam um pouco. Porque às vezes a falta de conhecimento bíblico, ela vai prejudicando. Quando nós falamos, por exemplo, e como é tratado as questões do pecado. Cuidado com a forma como nós lemos, às vezes, algumas coisas do Antigo Testamento e como nós aplicamos a vida das pessoas. Precisamos lembrar que na nação de Israel, a lei, a Bíblia, era a sua constituição. Como hoje existe a constituição brasileira, a Bíblia era o livro constitucional de Israel. Então tudo era interpretado no pé da letra. No mesmo lugar que existem alguns pecados que nós costumamos ler, também tem lá o pecado de fazer a casa e não colocar o guarda-corpo. Por quê? Porque era um livro constitucional. Era um livro que falava dos pecados espirituais, mas também falava da construção da casa. Também falava das áreas perigosas de uma casa. Por isso, quando a gente vai ler Bíblia, a gente tem que saber como nós vamos interpretar e aplicar essa Bíblia à vida das pessoas e à nossa própria vida. E é interessante que algumas pessoas pegam alguns pequenos trechos e querem aplicar isso à vida das pessoas. Como, por exemplo, Deuteronômio 5 e 9. Não as adorarás nem lhes darás cultos, as imagens, a idolatria, porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Existe um grupo de pessoas pensando que são vítimas da maldição dos seus pais. Em outras palavras, minha mãe cometeu um aborto, e agora Deus vai cobrar de mim. E pessoas esperando o dia em que o seu casamento vai dar errado. Por quê? Porque deu errado o casamento do meu bisavô, deu errado o casamento do meu avô, Deu errado o casamento do meu pai, e é lógico, vai dar errado comigo também. É lógico, se você quiser. Se você se comportar como eles, vai dar errado mesmo. Mas se você colocar a sua vida pautada pela palavra de Deus, o seu casamento não vai fracassar, a sua vida não vai fracassar. Porque é a promessa bíblica de que essas coisas, irmãos, são diferentes. Jesus, ele quebrou toda a maldição da lei. Foi quebrada em Cristo a maldição da lei. Olhe bem, se nós prestarmos atenção, este visitar, visito a iniquidade dos pais e dos filhos, visitar é prestar atenção, observar, comparecer, buscar, procurar. Deus estava dizendo, eu vou procurar, observar os pecados de vocês, na geração dos filhos de vocês. Porque às vezes, irmãos, a maldade tem uma influência tão grande, que mesmo que o pai faça coisas ruins, às vezes o filho quer fazer também. Quantos às vezes que se vê maltratando a esposa? Como viu seu pai maltratar a sua mãe? É maldição? Não, irmãos. Influência se chama isso. Influência. E tem pessoas que se escondem atrás da influência, dizendo que isso é maldição. Não é maldição, irmãos. É influência. Você precisa sair debaixo da influência má, das pessoas que te influenciaram. Não importa quem seja. Vovó, pai, mãe, bisavô, quem quer que seja. Se a influência foi má, está na hora de você se libertar dessa influência e dizer, eu vou ser influenciado por quem teme a Deus, por quem honra a Deus, e por quem serve a Deus de todo o coração. Queridos, o texto sagrado, em Provérbios 26, 2, diz, como o pássaro que foge como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Ou seja, eu posso, até mesmo na minha ignorância, amaldiçoar meus filhos. Posso. Posso pronunciar palavras sobre a vida deles. Eles não serão vítimas, irmãos, se eles decidirem viver diferente do que as palavras que eu pronunciei para eles. Se eles decidirem seu coração, não as palavras de meu pai, não pesarão sobre a minha vida. Eu vou viver uma vida diferente, concernente aos propósitos de Deus. Essas maldições não te alcançarão de jeito nenhum. Maior é o que está com você, do que aquele que a maldiçoa. A Bíblia Sagrada diz, que sempre, irmãos, a bênção vem de cima para baixo. Assim como a maldição vem de cima para baixo, o maior amaldiçoa o menor. O maior abençoa o menor. Quando Balaão tentou amaldiçoar Israel, Deus olhou para ele e disse, rapaz, a bênção vem do maior para o menor. A bênção veio de mim para eles. Ninguém vai poder amaldiçoar quem eu abençoo. Ei, se é a bênção de Deus que está sobre a sua vida, encontre o maior do que Deus para te amaldiçoar. Porque abaixo dele, ninguém vai poder amaldiçoar alguém que o Senhor abençoou. A bênção dele quebra toda e qualquer maldição existente. Se eu estiver debaixo das mãos do Senhor, não há ninguém superior a Ele, capaz de poder quebrar a bênção que existe da parte dEle para com a minha vida. E olha só, Ezequiel, ele explica esse texto muito bem. Mas alguém pode até falar, porque aqui na terça-feira nós conversamos sobre isso. Foi mais aberto para algumas perguntas. E tem um texto na Bíblia, em Mateus capítulo 27, versículo 24 ao 26, que diz assim, Vendo Pilatos, que nada conseguia antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, levou, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. E o povo todo respondeu, caia sobre nós, o seu sangue, e sobre os nossos filhos. Então Pilatos, lhe soltou o Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Aí a gente pode pensar, aqueles pais que estavam ali, lançaram maldição sobre seus filhos, Jerusalém foi destruída, houve perseguição sobre Israel, foi a maldição desses pais. Se nós andarmos um pouquinho para trás, no capítulo 19, de Lucas, versículo 41 até o versículo 44, isso foi antes da crucificação, Jesus estava entrando em Jerusalém, quando Ele olha para Jerusalém, Ele diz, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia, ah, se conhecesses, por ti mesma, ainda hoje, o que é devido, a paz, mas, isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias, em que teus inimigos te cercarão, de trincheiras, e por todos os lados, te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti, pedra sobre pedra, porque não reconheceste, a oportunidade da tua visitação. Irmãos, se houve uma maldição, foi Jesus que lançou, não foi maldição, simplesmente, rejeitar o Messias, levou-os a colher frutos ruins, na sua vida, frutos que eles mesmos, colheram, se a gente for analisar, pastor, mas tem a maldição de Adão, sobre todos nós, Adão pecou, e a Bíblia diz que mesmo, quem não pecou na semelhança de Adão, mesmo quem não cometeu o mesmo pecado, desobediência que ele, ficou condenado pelo pecado dele, estava explicando aqui, para o irmão Fernando, e dizendo, olhe bem, como funciona irmãos, vamos supor que você tivesse um pai, milionário, e você era para ter a vida, top da terra, morar na melhor casa, andar com os melhores carros, mas lá um dia, seu pai inventou de fazer um negócio ruim, perdeu tudo, tudo, ficou sem nada, você foi morar, na favela, você tem culpa? não, é maldição? não, simplesmente, você está, você perdeu algo, que era direito do seu pai, mas ele jogou fora, simplesmente nós, perdemos, um direito que Adão tinha, e que ele resolveu jogar fora, só que em Cristo Jesus, o segundo Adão, ele quer resgatar, e dar de volta, tudo o que foi perdido, por isso, por isso, eu tenho que me agarrar a ele, irmãos, ficar nele, fixo nele, firme nele, eu preciso permanecer nele, andar com ele, porque a minha garantia, está nele, queridos, Adão, ele coloca a morte, no mundo, através dele, não somente a morte física, mas a morte espiritual, a separação, dele, Deus, aconteceu dentro do Éden, nenhum de nós, era para experimentar a morte, mas em Adão, a morte entrou, e através dele, passou, para suas descendências, queridos, é a mesma coisa, quem estava dentro do barco de Jonas, que começou a perder tudo, era maldição, não, simplesmente, estavam dentro do barco, da pessoa errada, existe alguns filhos, que vão sofrer, pela maldade dos seus pais, mas não por maldição, por morarem na mesma casa, por viverem na mesma família, por ser influenciado, por aquelas ações, mas eu quero dizer a você irmãos, a palavra de Deus, é pregada todos os dias, sabe para quê? Para toda influência ruim, sair da nossa mente, do nosso coração, e nós sermos influenciados agora, por uma nova linha de vida, por uma nova concepção de vida, que a graça, traz sobre nós, quantos estão entendendo, que o Espírito Santo, quer ministrar a você, amém? Eu preciso, compreender, o propósito de Deus, meus irmãos, em Ezequiel capítulo 18, a Bíblia diz, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, 18 versículo 1 até o 3, que tendes vós, acerca da terra de Israel, proferiza este provérbio, dizendo, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos, é que se embotaram, ou é que se estragaram, ou é que sentiu o ardor, daquele ácido da uva, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio, esse provérbio em Israel, em outras palavras, Ezequiel estava dizendo, vocês falam de um provérbio, que vocês nem tem profundidade, para falar, vocês não entendem, do que vocês estão falando, Ezequiel estava dizendo, vocês acham então, que se o meu pai pecar, e ele morrer, Deus vai sair atrás de mim, não importa quem eu seja, não importa como eu viva, se eu quiser agradar a ele, ele não vai aceitar, se eu quiser servir a ele, ele não vai querer, porque eu estou carregando, uma maldição do meu pai, era isso que Ezequiel estava dizendo, vocês estão dizendo, que Deus vai fazer isso, com esta geração, aí Ezequiel explica, e diz o seguinte, versículo 4, Eis que todas as almas, são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho, é minha, e a alma que pecar, esta morrerá, ele estava dizendo, o pecado, será cobrado, só de quem, pecou, e ele continua, no versículo 10, se ele, se este homem que pecou, gerar, ou se este homem bom, gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer o seu irmão, qualquer dessas coisas, e explica uma opção de coisas aqui, versículo 14, diz, Eis que se ele gerar, um filho, este que era, maldoso, ladrão, que fez um mal, para muita gente, se ele gerar um filho, que veja todos os pecados, de seu pai, que seu pai fez, e vendo-os, não cometer, coisas semelhantes, quanto ao seu pai, diz a Bíblia, no versículo 18, 19, porque praticou extorsão, roubo, e outras coisas mais, que não eram bons, no meio do meu povo, ou do seu povo, eis que ele morrerá, por causa da sua iniquidade, mas dizeis, por que não leva o filho, a iniquidade do pai, porque o filho, fez o que era reto, e justo, e guardou todos, os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente, viverá, eu nem vou profetizar, eu só vou citar, a Bíblia para você, só vou citar a Bíblia, nenhuma, maldição, de seu pai, de seu avô, de seu bisavô, de seu tataravô, vai alcançar você, se você decidir, no seu coração, eu vou servir a Deus, de todo o meu coração, pode até chegar, lá no teu quintal, só que a bênção, sobre você irmão, é maior, do que qualquer maldição, quando eu, decido viver, a minha vida, na presença de Deus, em nome de Jesus, não fique aí, esperando o dia, que vai se cumprir, na sua vida, a maldade, que aconteceu, com seus familiares, porque isso, não vai acontecer, se você, permanecer fiel, na presença de Deus, isso não, vai acontecer, com você, segundo as escrituras, sagradas, fica claro aqui, que é uma opção, a maldição, praticada por meus pais, a maldade, praticada por eles, não, é uma maldição, que me acompanhará, agora tem uma coisa, se o diabo, pegar uma mente, fraca, sem conhecimento, da palavra, uma mente, que fique, crendo, nessas coisas, ele vai aproveitar, essa brecha, para fazer, com que coisas ruins, aconteçam, na sua vida, mas nessa noite, bloqueie, isso tudo, em nome de Jesus, e diga, eu sou abençoado, pelo meu Senhor, e essa bênção, não voltará atrás, se eu, permanecer fiel, diante da presença dele, eu quero terminar, as horas já foram irmãos, para terminar aqui, meus pais, podem me influenciar, mas não, podem me condenar, por seus pecados, capítulo 14, verso 18, de números diz, o Senhor é longânimo, e grande em misericórdia, que perdoa, a iniquidade, e a transgressão, ainda que não, inocenta o culpado, e visita a iniquidade, dos pais, dos filhos, até a terceira, e quarta geração, mas a Bíblia diz, também, que ele acompanha, aqueles que lhe obedecem, até mil gerações, até mil gerações, isso também irmãos, não é, uma herança, não é herança, assim como não herda, maldição, também não vai herdar, mil gerações, minhas, vão herdar, a minha bênção, não, a Bíblia está dizendo, Deus está dizendo, a bênção, que eu derramo, sobre um, é tão poderosa, que ela pode alcançar, mil gerações, enquanto ela fala, que o pecado, praticado por um pai, alcança, quatro gerações, a bênção, alcança mil gerações, então eu quero dizer a você, o teu nome, será esquecido, pelas gerações, que vão vir, se Jesus não voltar, mas a bênção, permanecerá sobre ela, por isso, influencie a sua casa, influencie, com palavras proféticas, influencie, com um bom exemplo, cristão, influencie, com a vida de fé, porque as gerações, posteriores a você, serão abençoadas, pela tua vida, fica de pé, meu irmão, eu quero orar, em nome de Jesus, aleluia, eu quero abençoar, a tua casa, quero abençoar, a tua família, e quero dizer, para você, e profetizar, sobre a tua casa, em nome de Jesus, você, não será, vítima, de maldições, se você, obedecer, ao Senhor, andar, na sua presença, fazer, cumprir, a sua palavra, na tua vida, eu quero dizer, a você, que, totalmente, o destino, da tua vida, será mudado, minha família, era cheia, irmãos, cheia, de coisa ruim, na minha casa, na casa, de minha mãe, o pai, bateu no pai, o filho, bateu no pai, maldição, não, porque o filho, sabia, que o pai dele, bateu no pai dele, só que na minha casa, isso nunca, vai acontecer, sabe por que razão, eu não sou vítima, de maldição, eu sou abençoado, pelo Senhor, meu Deus, e eu abençoo, a minha casa, não importa, quem foram, os teus antepassados, não importa, o que eles fizeram, no passado, eu só sei, de uma coisa, de ti para frente, tudo isso, está quebrado, porque a tua descendência, vai seguir, o teu exemplo, por isso, seja o melhor, seja o melhor, servo de Deus, seja o melhor crente, seja o maior exemplo, que os teus filhos, te vejam orando, que os teus filhos, te vejam lendo a Bíblia, que os teus filhos, te vejam adorando, louvando ao Senhor, porque eles, serão influenciados, por isso, isto é, abençoar, irmãos, aleluia, levante a sua mão, para o céu, você que deseja, realmente, que tudo isso, se cumpra na sua vida, por favor, não caia em laços, não caia em laços, não aceite, de jeito, nenhuma outra coisa, que não seja, a palavra de Deus, e se você tiver dúvida, o meu telefone, irmãos, é tão popular, quanto o telefone da prefeitura, qualquer um, pode ter, pode me ligar, qualquer hora, de manhã, de tarde, de noite, ou de madrugada, o meu telefone, nunca desliga, e eu vou estar pronto, para conversar, para vocês, te explicar, a Bíblia, mas pelo amor de Deus, não caia, em alguns laços, que estão, armando por aí afora, em nome de Jesus, vamos orar, pai, nós oramos, nessa noite, oramos pela tua igreja, que está na tua casa, congregada, neste lugar, oramos Senhor, para que nós possamos, cada dia mais, viver a plenitude, da tua palavra, viver os teus propósitos, viver a tua vontade, viver o teu querer, Senhor, Aleluia, lá no Calvário, o Senhor, declarou o perdão, no Calvário, o Senhor, declarou o Senhor, a justificação, de cada um de nós, e nós queremos, caminhar, diante da tua presença, crendo, meu Senhor, que a tua graça, é suficiente, nós não vamos, viver nenhum medo, nenhum temor, a tua palavra, diz que o perfeito amor, lança fora o medo, nós vamos, não vamos viver Senhor, o medo da condenação, mas nós vamos viver, a certeza da salvação, abençoa teus filhos, e que a vida deles, possa glorificar, o teu nome, todos os dias, só quem crê, diga amém, aleluia, bendito seja, e a verdade, a verdade, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto